Vamos mudar de assunto agora? Quem é na sua casa? Já tá tudo pronto pra ceia da virada? Bom, muita gente tá aproveitando aí essa antevéspera do Réveillon pra fazer aquelas compras pra festa de logo mais amanhã à noite. O repórter Rubens Nakato tá em um supermercado de Prudente e ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que tá o movimento, Nakato? Pelo que eu tô vendo, até que não tá tão grande assim nesse momento, né? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha só, esse movimento na antevéspera, o Natal tava bem movimentado mesmo, viu? A gente tá vendo aqui, não tá tão movimentado, os setores mais procurados são o de bebida, o de frutas, mas olha aqui, vem cá, vou pedir pro Gilberto virar aqui pra mostrar, olha só. Esse também é um dos setores que é mais procurado que, logicamente, é o açougue, muita gente comprando carne aí pra ceia de ano novo. Muita gente adiantando também, né? Deixa eu fazer, a gente tá ao vivo aqui, fazer uma perguntinha pro senhor, o senhor tá adiantando já a carne pra ceia, é isso? Já, adiantando mesmo. Melhor vir agora pra não pegar mais movimento à tarde? Isso, é, pegar muito movimento demora mais, né? Vai levar uma carninha pra ceia, então? Vou comprar. Tá certo, obrigado pela participação, eu vou continuar aqui, ó, vem cá também, vou falar com mais um pessoal aqui, tudo bem? A gente tá ao vivo aqui, você tá adiantando a carne pra ceia de ano novo? Tem que adiantar, porque se deixar pro dia, ela já tá meio atrasada, olha a fila que tá. Deixar pro dia, aí é impossível comprar. Isso que agora deu uma diminuída na fila aqui, por conta do horário de almoço, né, Casa Grande? Mas mesmo assim, você falou, vou adiantar, achou que ia vir aqui, ia pegar muita fila? Sim, a gente foi em outro mercado, já tinha esgotado açougue, ainda bem que aqui ainda tem, né? Tá, mas tá corrido. Vai aproveitar, né? Tem que aproveitar. Tá certo, feliz ano novo pra você, obrigado, viu? Valeu. Então, gente, é isso aí, o mercado agora deu uma reduzida no movimento, por conta do horário, vai se aproximando aí a hora do almoço, né? Mas eu vou chegar aqui, ó, vem cá, a feirinha aqui também bastante movimentada, olha só. Vou conversar aqui com o Diego Yamazaki, é o gerente aqui do mercado. Diego, pra essa antevéspera, o Natal tava um pouco maior aí? Sim, o movimento natal tava um pouco maior na antevéspera, mas sim, já é esperado. Esse movimento, por quê? O pessoal se programa na sexta-feira pra, de repente, ficar o sábado e o domingo mais tranquilo e não precisar vir ao supermercado, né? Mesmo assim, vocês estão atendendo em horário especial. Sim, hoje a gente vai ficar um horário estendido, aberto até mais tarde do que o normal, pra conseguir atender esse público. Agora, Diego, tem promoção também pra atrair mais clientes, também facilitar a compra aí pro pessoal poder ter uma ceia bacana? Exatamente, como você falou, o pessoal procura mais par de carnes, bebidas, frutas, então a gente trabalha com preços e ofertas em cima desses itens mesmo pra atrair o pessoal pra cá. Vai ter mercadoria que não vai faltar pra ninguém? Não, não falta pra ninguém, tem pra todo mundo. Certo, isso aí, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Você viu, né, Casa Grande? Olha, o mercado, por enquanto, como eu disse, repetindo, nesse horário de almoço, fica mais tranquilo, mas a tendência é que daqui pro fim da tarde até a noite, o mercado atende até as 10 da noite hoje, a tendência é que o movimento aumente bastante, viu? Volto com você. E deixa eu aproveitar pra fazer uma pergunta pra você na casa. Eu sei que você é um apreciador de churrasco, como é que vai ser sua virada? Tá de plantão nesse Réveillon, mas já fez as compras aí pra virada ou vai ficar tranquilão pra não perder a hora no domingo? Nada, Casa Grande, eu cheguei cedo aqui, já fiz uma boquinha, entendeu? E vou aproveitar também, agora que a fila tá menor, vou comprar uma carninha, porque ninguém é de ferro, né? Passar pelo menos a ceia aí, já que eu tô de plantão nesse ano novo, mas assim, vou comemorar um pouquinho, comprar uma carninha pra passar a ceia, é isso aí. Tá certo, Tona Cato, obrigado pela participação, bom dia pra você e boas compras, esse não gasta muito, hein?